Eu quero refletir em um conselho do mestre que está no verso 36, na verdade uma palavra, vigiai. O contexto desta ordem é os tempos finais. Devemos vigiar, estar atentos, porque o inimigo não dorme. Devemos vigiar os pensamentos, vigiar os planos, para que não se tornem egoístas. Devemos vigiar sobre as pessoas que Cristo comprou com o seu sangue. Devemos vigiar por oportunidades para fazer o bem, para pregar o Evangelho. Esta advertência de Cristo aqui em Lucas lembra a mesma advertência feita em Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Jesus indicou o único procedimento seguro, a necessidade da vigilância. Nosso próprio coração é enganoso. Estamos rodeados das fraquezas e das imperfeições da humanidade. E Satanás está atento para destruir. Podemos estar desprevenidos, mas o nosso adversário jamais está ocioso. Conhecendo a sua incansável vigilância, não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos sóbrios e sejamos sóbrios. Mais um detalhe. Devemos vigiar para não entrar, para não cair em tentação. Uma ilustração. Num país do Oriente, certo súdito perguntou ao seu rei o que deveria fazer para não cair em tentação. Sem responder diretamente, o rei o obrigou a levar através da cidade, em um movimentado dia de feira, um vaso cheio de óleo, ameaçando-o de morte, caso deixasse derramar uma gota só do líquido. Seguido por dois guardas do rei que empunhavam seus sabres prontos para executar a sentença, o súdito percorreu a cidade e, apesar de todos os riscos, o homem conseguiu voltar ao palácio sem ter derramado coisa alguma do óleo. Então o rei lhe perguntou, você percebeu, você percebeu, você observou alguma coisa ao passear pela cidade? Como poderia perceber, senhor, se eu apenas tinha os olhos fitos, fixos neste óleo? Respondeu o súdito. Já sabes então como evitar a tentação? disse o rei. Se voltares sempre para Deus tua atenção, o pecado não te poderá tentar. Amigos, a vitória só é possível quando estamos alertas, acordados, mantendo os olhos e o olhar em Jesus Cristo. Portanto, vigiemos.